E pronto, estão preparados, youtubers, pessoal da live, agora, a partir de agora, galera da live, vocês estão aqui no chat, vocês estão ao vivo hoje, vocês estão ao vivo, cara, esse aqui o jogo está, então, quem vem na live, acaba participando, muito, no começo agora, já vai rolar uma parada depois da abertura do jogo. Se você é novo aqui, eu estou jogando um RPG solo chamado Iron Sworn, para quem não conhece, é esse joguinho aqui, ele é gratuito, gratuito, o autor fez ele basicamente sozinho, na verdade eu acho que ele fez sozinho mesmo, e, enfim, é um jogo muito bom, muito, muito bom, é um, sei lá, uma aula de game design, assim, e tem em português, ele tem o SRD em português, eu não estou usando o SRD em português, porque minha mente já está setada em inglês, mas a gente vai se virando, mas vocês podem baixar, se você no YouTube não achar o link, está no grupo do Facebook do Iron Sworn, BR, acho, não lembro o nome, mas é fácil achar, mas se você não achar o link por lá, eu gostaria que vocês fossem buscar esse link, para entrar no grupo, falar qual era lá, que é bem legal, mas se você não achar, dá um toque nos comentários, que eu dou uma caçada para você e respondo com o comentário, então, dá uma olhada no comentário, se alguém já pediu, talvez o link esteja aí já. Okidoki, okidoki, então, o que é Iron Sworn? A gente criou todo um cenário, a gente tem esse documento aqui, oh, eu não coloquei esse documento para guia, eu esqueci, gente, eu coloco lá depois as pecinhas que eu fiz para o Iron Sworn e tudo mais. Enfim, a gente tem o mundo, a gente tem umas verdades desse mundo, tudo baseado nas coisas do livro, a gente criou junto, estão todos os vídeos aqui, então se você, talvez, esse vídeo primeiro não sabe o que está acontecendo, eu recomendo ver desde o começo, eu não vou fazer recap, eu estou com uma ideia de como fazer recap próximas lives, mas definitivamente não vai começar agora, mas o importante é saber que a gente está num cenário a la Vikings, não é nórdico, mas é aquele ambiente, não é hostil, mas duro, saca? Aqui o frio é um pouco mais agressivo, a gente, como eu disse, a gente tem algumas verdades, então o mundo básico, a gente tem o básico, esse aqui, para quem é da guilda, teoricamente, eles podem acessar, tem um link antigo, eles ainda podem acessar, mas eu vou colocar certinho ainda, então não se preocupem. Então, assim, tem coisas, é um lugar que tem magia, é sutil, eles já teve encontros com magia, não foi legal, não foi legal. Enfim, tem um monte de coisa que a gente vai, mas basicamente a gente está descobrindo o mundo junto, tá? Esse aqui é o mapa do mundo, desse continente, nós somos um povo que veio para cá, a gente já descobriu ruínas de um povo antigo, nós encontramos com uma raça dos primogênitos, que são humanoides com cara de hiena, corpo de hiena, assim, é foda. O filho chora e a mãe não vê. Essa é a descrição desse jogo. Por quê? Nós somos o mercador Galaga. Eu gostei tanto da imagem que eu escolhi, que é do próprio livro, que vai ser ele, o Galaga, aquele visual. Eu vou usar, obviamente, para todos os personagens, eu vou usar. E quando eu falo todos os personagens, é porque o que pode acontecer? Pode acontecer de a gente morrer, de essa história acabar. De qualquer forma, essa história vai acabar, o Galaga tendo os objetivos deles concluídos ou não. Mas aí a gente começa com outro personagem. Isso aqui é tipo o Skyrim que eu fazia, só que em vez de jogar o videogame e ter menos opções, aqui pode acontecer qualquer coisa e vocês se envolvem nessas decisões. Ok? A primeira coisa que eu vou pedir, eu vou pedir antes de fazer a abertura, porque aí eu faço a abertura enquanto vocês votam, e eu tenho mais ou menos um timer de... Quanto tempo? Caso você não saiba, a gente foi capturado no último episódio, a gente acordou numa carroça e desmaiou de novo, e não sei, a gente vai acordar, a gente vai acordar em algum lugar, e passou X dias, tá? No documento a gente vai saber, mas pelo menos... O Galaga não liga para isso, mas a gente vai saber quanto tempo passou para a gente ter uma cronologia, porque eu gosto. Não tem um motivo real, assim. Red Susano, acho que é isso. Então, vamos ver. Ih, vai ser simples. Quantos dias passaram? Dias. Passou um dia, dois dias, três dias, quatro dias, ou cinco de seis dias. Vocês podem votar mais vezes com bits ou com dois mil trocados. Eu vou deixar... Três minutos. Três minutos, tá bom. Acho que é mais suficiente para fazer a abertura. Eu vou iniciar a enquete, e aí eu vou puxar a abertura, né? Como que eu introduzo essa campanha independente do personagem. E eu vou ficar muito interessado... Tipo, quem assiste todas as lives vai começar a ser recompensado. Se prestar atenção, com surpresas. É isso que eu tenho que dizer. Hey, you! Fire away! Nossa, eu devia muito... Nossa, eu errei, cara. Eu devia ter feito essa abertura. É exatamente isso, cara. A gente jogou cinco sessões para chegar no começo do Skyrim. É tipo isso. Então, vamos lá. Vocês votam aí. Tem três minutos. Enquete criada. Eu coloquei certinho? Coloquei certinho. Vocês podem votar. Ah, eu quero ficar deixando mais bonito aqui também. Agora vai parecer que é tipo coisa do jogo, saca? Eu tenho essas frescuras. Ó a galera vindo na maldade, rapaz. Não. Cinco, dez, seis dias. O que é isso? Vocês querem ver? Bem, mecanicamente não afeta. Vamos para a abertura? Vamos para a abertura. Como vai ser, então? Deixa eu pôr isso aqui. Vamos iniciar esse processo. Da seguinte forma. Está tudo escuro. E rola um... Um som de trovão. E ilumina. E a gente vê a torre de um castelo. Um castelo grande. E a forma, a silhueta como se destacasse desse castelo. Fica tudo escuro de novo. E aí... E essa torre está mais perto. Está quase sumindo de novo. A gente entra. A câmera entra. Nessa janela. E... Lá... Nessa janela está tudo escuro. Mas rapidamente se ilumina. Com um barulho de... E aí essa câmera, como se fosse uma visão, alguma coisa do tipo, o olhar de alguém, se volta para a porta para saber o que está acontecendo. E a gente vê alguém, tipo, de costas, com uma vela, uma lanterna, alguma coisa do tipo, entrando de costas. Ele abriu a porta, se virou e está abrindo e fechando a porta. E aí conforme ele vai virando, ele... A câmera vai... Comigo eu mostro o rosto dele. Dá para ver que ele está com um manto bem pesado. As mãos enfaixadas. Dá para ver que tem detalhes do Hobie, mas está... Mesmo com a luz da vela, não dá para reparar. Ele fica de pé na frente de uma escrivaninha. Está cheio de livros, tomos, esse tipo de coisa. E a gente ouve um... Tipo, uma respiração cansada. E ele põe a mão em cima de um livro. E parece... Talvez para alguém parecesse que ele faz um carinho, mas... É como se ele tivesse... Sabe quando você passa a mão numa ferida? Porque você quer que pare de doer assim. Você aperta a perna, o braço, ou seja, onde esteja machucado. Inicialmente parece que ele está fazendo um carinho, mas depois dá para ver que ele está... Angustiado. Só do jeito que ele aperta a capa do livro. E aí ele... Ainda com a mão em cima do livro, como se cobrisse o título. Ele vai se virando. Senta. A gente ouve de novo. Aí ele... Põe a mão no livro. Abre a primeira página. Passa o dedo nos capítulos. Fica tudo embaçado. Mas o primeiro é Galagán. Aí ele... Abre o livro até a certa página. Ele parece que sabe exatamente o que é. E... E aí a gente vê o final. Do último capítulo. Escrito. Que é o seguinte. Definitivamente não era a reunião que ele esperava. E aí... Vai para outra página. Então... Capítulo... Seis, eu acho. Eu não lembro. Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da vida de Galagán. O Ousado. Eu ia falar o mercador, mas ele é o Ousado. Vamos ver... Dois dias. Muito obrigado. Passou dois dias. Então estamos no dia... Treze. E aqui é onde eu anoto. Porcamente porque deve estar faltando coisa. Mas no melhor é a minha capacidade. Tudo que aconteceu na visão de quem está lendo esse livro. A ideia é que esse aqui sejam os textos sendo lidos por esse personagem. E aparentemente... Aparentemente... A gente passou... Dois dias. Eu acho que... O oráculo... Vocês da redação... A gente tem ferramentas na ficha... Que são chamadas de oráculo. Ok? Isso aqui, ó. Oracles. Oracles. Que servem para você rolar quando você está... Ah, eu não sei o que está acontecendo. Então eu poderia rolar... Posso rolar alguma coisa aqui. E me inspirar para imaginar... Porque eu não faço a menor ideia. A gente pode estar em uma cidade. A caravana pode ter sido atacada. Enfim. A gente não sabe o que aconteceu. Mas eu queria, pelo menos... Que vocês funcionassem como oráculo. Vocês... Quem já está aqui faz algum tempo já sabe disso. Que eu adoro fazer isso. Então a gente vai fazer exatamente isso. Então... Com certeza eu vou ter que acabar jogando oráculo. Mas eu vou deixar vocês decidirem... Oráculo. O seguinte. A gente vai chegar em alguma... Como é que eles chamam? Cidadela? Civilização? Civilização. Alguma vila. Eu vou pôr vila. Em... Alguma vila. Do nada. Quer dizer que... Tipo, aconteceu alguma coisa e... A gente acorda. Pode ser uma coisa simples. A gente vai jogar no oráculo. Ou... Se vocês querem. Totalmente random. Então, se vocês quiserem. Totalmente random. Aí eu vou pôr só um minuto. Um minuto, gente. Então fica esperta. Se alguém não souber votar. A maioria da galera que sabe. Vai te dar dicas. Lembrando que você pode tentar votar mais. Tanto com bits. Quanto com... Trocados. Só que é dois mil trocados. Então, dão cuidado. Eu não lembro quantos trocados vocês ganham. Mas esse é o ponto. A gente está dormindo. A gente está com todos os nossos aliados. Porque a jogada de dados. As opções que escolhemos. Fizeram o primeiro cara que a gente ficou amigo. E a líder de um bando que a gente encontrou numa masmorra. Eles foram capturados também. Era a mesma galera que estava perseguindo esses dois. E aí a gente... Salvou os dois dessa galera. Mas acabou sendo pego no meio disso. Então... Enfim. Não sei o que é mais. A gente está preso... A última coisa que o Galaga viu foi... Desacordado. Um monte de palha mijada. Essa galera olhando para ele também. Com certeza ele está sem... Aliás, ele está sem as coisas mesmo. Está até aqui na página. Tipo, a última coisa. A gente está out of supply. Unprepared. Eu nem lembro o que isso faz. E obviamente não é bom. A gente está com zero de espírito. Zero de sofrimentos. E com um de dano. A gente está em uma situação precária. Precária. E vocês querem oráculo. Esse chat não decepciona. Esse chat não decepciona. Parapapapapá. Gente, e clipa as coisas. Que vocês gostam. Porque eu vou usar. Eu vou usar. Eu já achei. Eu fiz uma coisa que eu não devia erguir. Para poder usar isso. Deixa eu ver. Vamos ver só os votos. Ok. Não tem nada de mais. Acho que eu apaguei todos os progressos. Ela estava de exército. Então realmente. A gente não tem mais esse progresso. Porque o exército ganhou da gente. Oráculos. Então. Vamos ver. Cara, acho que primeiro. Dois dias. Dois dias. Deixa eu ver. Mais ou menos. Eu lembro que eu fiz o mapa. E coloquei ele. Para tipo. Ser mais ou menos. Dois dias. A gente não. A gente. Provavelmente. A gente está em Heavens. Que é essa região. A gente foi pego. Mais ou menos. Por aqui. Eu nem sei. Porque a gente nem conheceu a vila. A gente. Só se fodeu. Então a gente está por aqui. A gente está em Heavens ainda. Ok. Vamos ver. Oráculos. Pay the price. Location. Acho que Location. Pode. Dar alguma coisa para a gente. Pelo menos. Vamos ver se Location indica alguma coisa. Opa. Estamos no mato. Estamos no mato. Vamos ver o descritor do local. Mato baixo. Ok. O mato tem um grito. Talvez. Eu vou jogar. Ação. Tema. Que normalmente são as coisas que inspiram a gente. Principalmente. Mas eu vou jogar também um Major Plot Twist. E se for interessante. A gente usa. Então nós temos uma ação. Oh. Oh. Então é o seguinte. Saiu Rage. E Decay. Decay é tipo. Rage é. Ataque de bandidos. Mais ou menos. Eu vou abrir o tradutor aqui. Que é sempre importante. Porque. Eu acho que. É legal mostrar. A tradução das palavras. Mesmo porque. Às vezes a gente encontra sinônimos melhores. Incursão. Definitivamente não é. É assalto. Isso é um assalto. Um Rage seria um assalto. Incursão não. Incursão não é. Não está jogando The Strange. E Decay. Decai. Apodrecimento. Pelo menos é o que eu imaginei. Podia ser ruim. Mas na hora que eu li. Eu pensei. Nessa. Nessa. Deitente. Pilha. Eu não sei se é uma tradução. Mas pilhagem. Pilhagem. Acho que seria o resultado. A X. Axel Pot. Axel Pot. Nossa. Eu pensei numa piada tão ruim. Que eu vou ter que dividir o Axel Rose. Tem que ser posto no Axel Pot. É para isso que vocês vêm aqui. Eu sei. Enfim. Enfim. Anti-Tor-Rage. Anti-Tor-Rage. Gente. Uou. Sanda Jeff mandou. Ataque de Goals. De Goals. Goals. Não sei como é pronunciar isso. Goals. Eu sempre falei Goals. Ataque de Goals. Ó. Eu vim pelo rosto bonito e vim pelo amor. Ah. Crash instantâneo. Mandou bem. Mandou bem. Tio Tio. Não. Foi boa. A piada foi Tio Churrasco. O Chaveco foi bom. O cara mandou bem. Gosto. Show. Então. Cara. Perfeito. Garou. Garou. Pode ser, cara. Eu nunca ouvi assim. Mas eu não faço a menor ideia. São cariçais. Ou pelo menos. A gente escreveu alguma coisa. Eu acho que isso não é besta. Isso é horror. Então o que a gente sabe de horror? Não bastar essas dificuldades sobreviver em terras tão justiça. A população ainda tem que aguentar. Aramarinha na noite da lua enferrujada. Nós estamos numa floresta sendo atacado por gulso na lua enferrujada. Perfeito. Caraca. Quem foi? Sandajef. Eu não sei falar isso aqui. Sandajef. Jefinho. Da hora demais, cara. Mandou bem demais. Caraca, velho. Eu vou pôr em itálico porque vai ser sem a visão do Galaghan. Assim que a avermelhada lua sangrenta. Pior que eu lembro que a gente pensou. É, é só isso. Ela fica vermelha nas primeiras noites de lua cheia. Show. Assim que a avermelhada lua sangrenta surge. No início do seu ciclo. E a gente nem sabe quem captura a gente. É tipo... É tipo uma galera que segue... É, é o grupo... É o ex-grupo da mina. Acho que não tem nome ainda. Eu acho. Depois eu vejo. Surge no início do seu ciclo. A caravana que leva Galaghan é atacada por nada mais, nada menos. Agora seria um carniçais. Jefinho tá bom. Mas o que a gente pode adicionar nessas criaturas? Vai ser o primeiro horror que a gente vai criar. Então, obviamente, tem que ter... Nossa, que burro, né? Tem um esquema aqui pra fazer isso. Eu tô pensando... Se bem que o ferro não é necessariamente mágico. Mas eu lembro que ele faz alguma coisa. A gente tem que conferir. Deixa eu deixar padrão assim. Porque aí eu sei as paradas que eu quero. Então a gente vai ter um... Cario de sal. Eu vou pôr carne de sal por enquanto. Mas eu não quero só isso. Eu quero achar um nome pra isso. Sabe no que eu vou basear? Corpo seco. Corpo seco. Isso! Não, a... A Gnomid, que é, sei lá, uma das jogadoras aqui. É... Uma das... Das minas... Das NPCs. Mas é a ex-líder, sim. É a ex-líder. Nossa senhora. Ok. Ah, ótimo. Tava me incomodando o negócio aqui. Sério mesmo. Pronto. Corpo seco. A gente pode basear no corpo seco. Vamos ter que entrar aqui. Eu esqueci de fazer uma tela pra, tipo, tirar daqui. Ah, ok. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Pralala, pralala, pralala. Corpo seco. Vamos ver... Vamos ver no Wikipedia mesmo. Uou. Vamos ler sobre o corpo seco. É uma das fábulas nacionais. A gente não vai fazer igual, mas a gente vai ler e vai se basear nisso e fazer o nosso. Ok? Esse é o corpo seco. O corpo seco aparece em qualquer momento do dia ou da noite. No nosso caso, aparece na lua sangrenta. Obviamente. Quando é dia, o corpo seco se locomove pelos matos do mundo. Mas quando ele se revela, é à meia-noite, às quatro da manhã, exatamente. Depois desse horário, só é possível ouvir ele se movimentar pelas árvores. Uou. Corpo seco, um rudo, que obviamente é o nome que a gente vai usar porque é muito louco. É um suposto garoto que passou a vida batendo e respondendo a mãe e o pai. Viu? Quando morreu... Nem o céu nem o inferno aceitaram. Então ele teve que ficar na terra. Mas ele não ficou tanto tempo enterrado. Saiu, virou uma criatura maligra que fica grudada nos troncos de árvores. Puxa. Eu sou um monstro. O que você faz? Eu fico preso na árvore. Dizem que ele se liberta na árvore. Lá pelas duas da manhã, cada pessoa que passa perto dele, ele dá um abraço de morte, pois ele tem umas cumpridas e esmaga a pessoa no seu abraço. Há também uma outra lenda sobre ele. Diz que ele era um fazendeiro muito egoísta. Tem uma variante no interior de Paraná. É, tem... Eu sei que tem várias variantes. É um dos... É um dos olhês que eu... É uma das fábulas que eu mais curto. É do corpo seco por N motivos. Massa, cara. Não é muito grande. Cara, a gente vai usar esse nome aqui. An-hudo. An-hudo. Então, carne e sal. An-hudo. Ficou estranho. Um-hudo. Eu abraço e mato. Eu acho que a gente vai manter isso. É... Deixa eu ver sobre o ferro, porque eu tô com uma ideia na cabeça. É abundante. Tem o mais raro, que são... É, não tem nada, tipo, mágico no ferro. E o misticismo é uma parada bem... Usar adereço de ferro para se proteger de rituais antigos. Então, teoricamente, o ferro resiste à magia. Hum... Hum... Como é que a gente pode trabalhar, então? É... Eu gostei dessa ideia de que eles não podem entrar no céu, eles não podem passar dessa vida pra cá. Eu acho que os espíritos deles estão presos nos corpos. Então, a gente tem o que eles são, mais ou menos. Aí eles não conseguem... O corpo é tipo um zumbi, né? Mas... Específico desse mundo. Eles só saem de noite. A gente vai manter isso. Só na Lua Sangrenta, eles levantam. Tipo, são corpos de guerreiros que não conseguem deixar essa vida pra lá. E por que que eles atacam as pessoas? Corpos de pessoas que não aceitam a morte. Suas almas presas em seus antigos corpos. que rapidamente consomem a sanidade deles. costumam levantar e atacar durante a Lua Sangrenta. Ok. É... Costumo levantar e atacar durante a Lua Sangrenta. Para. Para. Tipo, o cara tá morto. Não precisa fazer lógica. Pode ser por raiva, inveja. Uma troca de almas. Uma troca de almas. Eles sugam... Ah... Por solidão. Eles querem mais... Tipo, se eles matam alguém, essas pessoas viram... Um Nus. Um Nus. Um Nus. Porque eles querem companhia. É isso que eles querem. Para tentar... Abraçar até... A morte com seus... Braços e unhas. E tornar... E tornar... Não é... E conseguir... Companhia... Nessa vida... Nessa pós-vida moçada. Ah! Será que aqui tá o final do... Galaga? Ah! Uh! Gostei mais... É, Axoport. Acho que eu gostei mais do seu. Faz mais... Mais da hora. Ah! Ah! Não! Eu acho que eles fazem por causa disso. Ah! Seu abraço acaba... Sugando o calor... Do álbum. Mas não... Ne... Necessariamente... O... Transforma. Tipo... Eu acho que... Tipo... O bicho não sabe disso. É um bicho... A gente não sabe se ele é muito burro. Ah! Eu acho que a dificuldade padrão dele... Seria... Dois. Mas... A gente vai rolar... Para a gente saber se é um... Enfim. A gente vai rolar a dificuldade para saber o tamanho desse problema. E eu vou pôr uma anotação... Que foi uma criação inspirada na ideia de Sanjev. Sempre que eu lembro eu coloco aqui. Pode ser? Eu não sei. Eu não sei. A gente vai descobrir... Eu acho que o Galaga realmente não conhece nada desses bichos. Talvez frios. Enfim. Eles são bichos estranhos. Um Udus. Que tenso. Não gosto. Nada mais nada menos... Que um bando de... Um Udus. Ainda bem que o Galaga... É assim que ele acorda. Entre barulho... Barulhos de gritos... E dor... Galaga... Desperta... Em sua... Prisão móvel... Entre aliados assustados... E... Bandidos... E capatazes... Capatazes... Sendo atacados... Por criaturas da noite... O que eu faço? Eu acho que... É isso. Meu Deus do céu. Fogo, gente. A gente tem palha, xixi e esperança. E... Essa última... É muito pouco. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus. Isso aqui vai ser... Ok... A gente tem... A gente tem... Duas pessoas com bound... Aqui tem isso... Então a gente tem amizades aqui... Ah... O que que são mesmo? Ah, acho que eu não coloquei o nome... Ah não, é o... Aqui... A Azura, nossa amiga... Tem a Arita e o... O E-Lang... Arita, o relaxado... Ah, a gente não colocou a... E tem a... 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 Por você estar na live... Quem está na live... Vai ter direito a esse link... Quer dizer... Está aqui onde eu sei... Dá para o pessoal que vê esse link aqui... Copiar e fazer... Eu não ligo... Ah... Mas esse aqui é o link... Com todo o texto... Caso você queira dar uma lida... Ah... Tem bastante coisa... Mas... É mais fácil... Do que eu sintetizar... Ou a galera explica... Vai explicando aí para você na live... E aí quem está no YouTube... Vai acompanhando... Porque o chat... Está aqui... Tchutu... Enfim... A gente está preso... Numa carroça... As pessoas que nos prenderam... Estão... Ah... Estão atacadas na noite... Provavelmente eles estavam acampando... Bem... Não deve dar para saber... Tipo... Eles... Estão lá... Estão lá... Esse link vocês podem comentar... Aliás... Recomendo... Quero... Ah... Caraca... E agora, velho? Oh, yeah, baby... Por favor, ajuda... Senão a gente vai ter que fazer outro personagem... Ah... E agora, gente? Eu vou ter que ver... Eu vou me inspirar nos movimentos... Porque, sinceramente... Tirando o Face e o Danger... Mas, assim... Eu não consigo imaginar... Tipo, sei lá... Eu vou quebrar o negócio... A gente não é forte... Ah... A gente está preso... Nós temos aliados... Eu acho que... Está todo mundo... Eu... O Gallagher está tentando entender o que está acontecendo... Está olhando assim... Caraca... Pariu... E aí... A gente vê... A galera que estava presa também... Provavelmente acordando... Cansada... Fraca... A gente está fudido... A gente tem que fugir... É isso... A gente... Foda-se... Foda-se tudo... Mas a gente... Com o grupo... Tem que fugir... É... Cara... Eu vou... Eu vou... Deixa eu ver se com o Pell... É porque eu quero... Tipo, animar eles... Assim, sabe... Tipo... Galera, vamos trabalhar juntos... A gente deve conseguir... Isso... Pode ser um problema... Mas, na verdade... Pode ser uma oportunidade... É a hora de fugir... Foda-se que está de noite... Foda-se quem está no meio da floresta... Foda-se tudo... Então, a gente quer persuadir... É... Eu não quero persuadir eles... Me encanta... Não... Não é isso... É... Eu acho que é... No caso é... A Face e o Danger... Com Charme, no caso... E Coragem... Mas... Face e o Danger... Sem dúvida... Tipo, eu estou... É... É... Tipo, motivar eles... É isso que eu quero... Eu quero, tipo... Motivar... Nessa situação absurda... É... E isso, obviamente... Pode acontecer várias coisas... Né... Mas... A gente vai fazer isso... Face e o Danger... Com Heart... Que é o nosso atributo de emoções... É... É um dos nossos melhores... Se não for o melhor... Eu não lembro agora... Ah... E... Submit... Sem motivadores, infelizmente... É... Tem... É... É... Tem... Aid your ally... Mas eu não quero ajudar eles... Eu quero que eles me ajudem... É... Quer dizer... Enfim... Opa! A gente teve um... Wicked hit... Mais um hit... A gente consegue... Mas tem... A gente encontra um problema... A gente é atrasado... Perde o momentum... A gente se machuca... Ou fica estressado... Ui... Vem... Eu vou ver... Se a gente tem momentum... Para perder... Hum... Não... O zero é perigoso... Caraca... Momento é tipo... É uma explicação muito ruim... Mas é tipo... A barra de especial... Quanto mais, melhor... E maior a chance... A gente ter sucesso... Um momento importante... E menos... A gente se ferra pesado... E o máximo que a gente pode ter... É um... Porque a gente está com esse... Sem proprietário... Se não me engano... A gente não consegue... Tipo... O reset... Normalmente é dois... O nosso reset... Hum... Eu sei... Eu consigo ver... Como é que a gente se machuca... Eu só não queria me machucar... Mas eu vi que... É... Não vai ter opção... Porque assim... Estresse... Vai ser muito pior... E se a gente perder suprimento... É... A gente vai sofrer estresse... Então... Não faz sentido... Então... A gente... Putz... Ah... Vai ser harm... Eu prefiro harm... Eu prefiro tomar um de dano... Fuuu... Tá... A gente toma um de dano... E a gente faz o movimento de... Tomar dano... Endure harm... Ah... Health é maior do que a... Ah... Vamos lá... Oh yeah baby... Strong hit... A gente escolhe se... A gente está com... Oh... Da hora... A gente pode perder momentum... E não tomar o dano... Ou a gente pode ganhar momentum... E tomar o dano... Com certeza... Eu acho que foi isso... Sabe... Tipo... Essa animação... Então... Assim... Ele está lá... Vamos lá galera... Vamos... É agora... É nossa chance... E... Tipo... Eu acho que ele se levantou... Vendo que tem que fazer isso... E aí ele... Ele... Encosta na grade... E aí uma dessas criaturas... Tipo... Pega no calcanhar dele... E ele... Ah... Do susto... Completamente... Tipo... Não foi heróico... Foi tipo... Susto... Ele vira... Sem saber o que é... E dá uma pica na boca do bicho... O bicho solta ele... Tipo... Não estava prendendo ele... Mas... Machuca ele... Mas ele fala... Viu... Nós temos que sair daqui... Rapidamente... Aí... Eu acho que... A gente consegue animar... E é por isso... E a adrenalina dele... Começa... O momento é tipo... Adrenalina... Pro bem ou pro mal... Tá ligado? Então... Acho que é... Pra cima é adrenalina... Pra baixo é ansiedade... Então não sei se faz sentido... Vamos dizer isso... É... Show... A gente faz esse discurso... E aí a gente... Cara... A gente vai... Não sei cara... Não sei... A gente vai ter que fazer um plano... É... Deixa eu pensar no plano primeiro... Tá... Tem... Três pessoas... Um cara muito grande... A gente tem um ladrão... Ele confessou que é um ladrão... Que é nosso amigo... É... É verdade... Um curta de anime... Um curta de anime... Donation... Se você tá no YouTube... É só entrar no Twitch mesmo... Offline... Clicar no donation... Não é algo... Faça isso acontecer... É... Enfim... Eu quero... É... Eu acho que... É uma série de coisas que a gente quer fazer... O que é horrível... E que cada teste... A gente pode se foder... Pesadíssimo... É... A gente tá procurando... Algo... Pra nos ajudar... É... Alguma coisa que se sirva... Tipo... Vevamenta... Algum dos... Dos... Guardas... Que... Tipo... Sei lá... Na luta que tá ficando perto... É... Não... Eu acho que... Eu vou... Hum... É... Eu vou direto pra Secret Adventure... Tipo... Não dá tempo de... Parar... Pensar... Não... Eu vou direto... Ele não é animador... Eu não sei o que ele vai fazer... Ele dizia... É um editor de vídeo... Provavelmente ele vai gravar... Tipo... Live... E... Vai fazer uma montagem... Não sei... Ele não... Tipo... É uma zoeira... Mas é séria... Então eu não sei o que vai acontecer... Hum... Hum... É... Secure Advantage... Certeza... Ah... É com agilidade... Charming... Agressivo... Deception... Stealth... Expertise... Insight... Observejo... É... A gente... Eu tô... Vamos, vamos, vamos... Todo mundo... Vamos ver se a gente... Tipo... Pega alguém pra gente pegar chaves... Pegar uma arma... Uma coisa pra abrir... Essa... Essa... Gaiola de madeira... Hum... 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 Wits... O que que é esse último? Hum... Parece novo... A gente não tem bônus, infelizmente... Oh, fuck... Wikihit... A gente... Ah, beleza... A gente... É tipo... Ela curta, né? Ela não vai dar várias coisas... A gente não ganha bônus... Mas a gente consegue o que queria... Rapidamente... E a gente ganha de momento... Ótimo... Então a gente consegue a oportunidade... A gente consegue um guarda... Ah... Ok... E agora a gente tem que abrir isso aqui... É... Vamos tentar abrir... É isso... Expertise... Wits... Face the danger... Yes... 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 Deuses do laço... E do ferro... E de tudo que é... Duro e rígido... Ok... Não, relaxa... Tem 258 dias... Até o final do ano... Show... O que que... A gente ganha... O que a gente ganha... A gente ganha... A gente consegue... E ganha de momento... Yes... Uau... Estamos tentando e... Conseguindo... Ganhar esse jogo... Ok... Aí tipo... Vamos, vamos, vamos... Aí o bicho... Vem e morde o filho da... Chuta a cara dele... Vamos, vamos... Ah lá, lá, lá... Um guarda, um guarda... Aí eu acho que dois olham assim... No instinto... Eles pegam... Eles pegam o guarda... Assim... Pelos braços... Aí vem um bichão... E começa a esmagar o cara... Tipo... E a gente consegue pegar a chave... Vamos, né... Tipo... Foi tão bem... Vamos, vamos... Aí eu jogo a chave pro... 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 Pro Arita... Arita abraça... Desgraça... Ah... A gente tem que sair daqui... Aí ele abre a porta... E a gente, ó... Piu... Dá no pé... A gente vai dar no pé... É... Só que eu acho que... Oh, fuck... Tá... Eu vou... Tipo... Eu vou usar a regra... De aliado... Que é o seguinte... Tá vendo que eu tive sucesso aqui? Strong hit, mas saiu um 1... Se sair um... E eu falhar... É... Acontece alguma coisa com um deles... E aí eu deixo vocês escolherem quem... E aí... Diga o que faz... Mas... A gente vai dar Face the Danger pra fugir... E tipo... Não entrar em combate... A gente... Tipo... Que você só... Piu... Fugir... Ah... É... É isso mesmo... A gente não tá ainda... Undertaker Journey... Que é... Obviamente é o que a gente quer fazer... Mas é isso aí... É... Hum... Pior que eu acho que é com Iron... Se bem que a gente poderia ir escondido... Não... É com Iron... É com Iron... É com Iron... É físico... Tipo... Quase... 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 Eu não ligo de falar palavrão... Eu só... Só... Prefiro que não... Prefiro perder essa mania... Ah... É a hora da... Da hora de anime... A gente show crítico, meu irmão... Yes... Yes... Sim... Ah... Um e um... Ah... Ah... A gente quer mais um de Momentum... E... Cara... Eu acho... Eu acho... Tá... Eu vou tentar pensar... A primeira coisa que eu pensei é que a gente acha um lugar seguro... A gente consegue fugir, tipo... Animalmente... A gente acha um lugar seguro... Eu não consigo pensar em outra coisa que seja uma oportunidade nesse momento... Tipo... Ajuda? Que ajuda seria achar um lugar seguro... Acho que é um lugar seguro... Não tem jeito... Sim... É... Eu acho que é isso... É um lugar seguro... Se alguém... Se alguém tiver alguma ideia... Como vocês viram... Eu super curto as ideias que vocês têm... Mentira... Só quando são boas... Se eu... Se eu... Se eu... Se eu... Eu fingo que eu não li... Agora não dá mais... Aí o YouTube tá aí... Ih... Caralho... É... Eu acho que é um lugar seguro... É um lugar seguro... Vou ver se o... Algum oráculo dá uma ideia do quê... Eu até pensei em ser uma outra masmorra... Mas aí não seria um lugar seguro... Um... É um... Reach... Pode ser uma caverno... Não... Chega de aliado... Eu tô f***endo todo mundo... Não... É... Não... É um... É um... Um... Um cume... Não, né? Uma cordilheira... Uma cordilheira... Uma chapada... Saca? E a gente acha tipo uma... Uma da... Daquelas... Não sei se tem um nome próprio... Aquelas montanhas... São chapadas... Ou isso é chapada... Eu sempre achei que a chapada é a parte do solo... Será que eu tô errada? Não... Vocês vão corrigir... Ahm... Ok... É... É isso mesmo... A gente vai dar de cara com isso... Vai ser uma caverna... Não... O Planalto é... É... Um lugar acima... Do nível do mar... Se não me engano... Nossa... Eu tenho que... Voltar a estudar isso... É... Porque tem... Um vale... Acho que é abaixo... Ixi... Não lembro mais nada... Nossa... Preciso estudar de novo essas coisas... Tá... Então vamos... Vamos ver certinho na história... O que aconteceu... Ei... Você aí... É... Pode aparecer... Não tem problema... É... Então... Eu não lembro... É isso, né? É... Então... Nessa confusão... Uma mistura de medo e sensatez toma conta do ousado mercador que rapidamente coordena seus Aliados em agir... Um dos... Um rudos... Quase... Machuca... O machuca... Mas agora... Não... Era a hora de galerão... Desvincilhando... Escrevi certo? Não... Não... Essa palavra é muito complexa... Não... Não... Desvincilhando... Da criatura com um chute... Ele... Ordena... O grupo... A agarrar... Um... Guarda... Que lutava próximo... Da... Gaiola... Com a chave em mãos... Arita... Abre... A porta... E todos saem... Correndo... Na escuridão... Yeah, baby... Ah, ia pôr dois ossos... Aqui... Algumas horas... Correndo... E bufando... Algumas horas correndo... E bufando... Depois... O som da batalha... Dá lugar... Ao som da floresta... Noturna... Que abre em... Uma chapada... Mostrando... A base... De uma montanha... E... Uma caverna... Para finalmente... Repousarem de verdade... E é isso... Gente... É isso... Dia 13... A gente dorme... Que noite... É assim que acaba... Esse dia... Pelo menos... Acho que é a primeira vez... Que a gente consegue... Passar um dia... Virar um dia... Pelo menos... Que eu lembre... Que noite... Então beleza... Ao acordar... Ao acordar... O que acontece... Ao acordar? Não sei... Bem... A gente precisa... Se curar... Dar uma relaxada... Se equipar... Meu Deus do céu... A gente precisa de comida... Acho que é a primeira coisa... Sem comida... A gente não tem... Ruxos... Literalmente... Para dar resupply... A gente precisa caçar... Procurar comida... Enfim... É... Precisamente o que a gente quer... É com it's... Ok... Só que... A gente está... Out of supply... Quando a gente tiver exausto... A gente fica... Unprepared... Se a gente sofrer mais... Supply... Vamos lá... Beleza... Ah... Oh... Tenso... E... E a gente pode fazer um... Sojourn... É... A gente tem que achar uma comunidade... A gente já tem um bound com as pessoas... Podia até estar com os outros... É... Eu acho que... Ninguém está... Puto com a gente... A gente pode ajudar... Esse de aliado... É mais quando você joga com alguém... Saca? Mas... Pode... Eu posso usar... Pensando que vocês estão... Sendo um dos personagens... Ah... É, cara... A gente... A primeira coisa... Não... Subicipar... Curar... A gente enrola com o Itis... Ou Iron... Que for pior... Que é o caso... Iron... Ah... E a gente tenta... Recuperar alguma coisa... Hum... Mas perde supply... É... Realmente... A gente tem que ir... Comida... Ok... A gente acorda... Acho que a gente conversa um pouco... A gente... Nossa... O que aconteceu... Quem são eles... Deixa eu ver se a gente definiu... Eu não lembro... Caraca... Aconteceu várias coisas mesmo... Um cara tacou a gente... Um cinto... Uns cara entraram... Pra tacar a gente... Pode escrever... É... A gente não tem o nome... Talvez... Caraca... Ela é lá... Aqui... Pode escrever... A gente não sabe... Exatamente o grupo... Então vamos criar um nome... Porque a gente vai... Conversar... Midi... A estranha... Aqui... Ela é influente e agressiva... A gente conhece o... Arita... Os dois a gente tem Bound... Ele... Ah... A gente não tem os descritores dele... Não... Não... Isso aqui... Eu tenho certeza que a gente fez... Aqui... Associar e conectado... Tá louco... E conectado... Agora... Esses... Azura... Azura... Azura é a nossa brother... Aqui só tem os Bound... Caraca... A gente... É... A gente sabe mais dela... É... Conselho de Batalar... Pode escrever... Esse é o grupo... Que estão atrás delas... Foi traída recentemente... Por ter salvo suas companhias... Principalmente por ter falado a verdade... De boa de alienação... Acabam se ficando amigos... Enquanto Helena cuidava... De Bound... Que estava filho... Então... Temos Helena... Bound... Eu acho que agora ela conta... A gente tem um tempo... Antes de... Perceber... Que... Que a gente precisa comer... A gente... Tenta conversar um pouco... E... Eu acho que eu conto um pouco da minha história... Eu acho que eu não falo que... Que eu falhei na missão... Mas eu falo que eu estava numa missão... É... A Alava fala... Ah... Eu entendo... Minha missão também era salvar esses dois... E não consegui... E o... Eu acho que o Arita... Ele fica meio quieto... Ele tá... Tipo... Ele confia em mim... Ele fica mais do meu lado... Perguntando... Ah... É ele que dá o toque... Bem gente... O papo tá bom... A gente precisa comer... E de água... Aí acho que todo mundo concorda... E... Beleza... Então... Eu vou escolher... As três últimas pessoas... Dados Selvagens... Axel Pote... E Paula... Elier... Vocês vão escrever... Exclamação... D6... Assim... E... Eu vou usar... Os dois melhores dados... Pra saber... O quanto foi o teste deles... Então... Vocês tem uma boa chance de ir bem... Que é tipo... O teste do grupo... É... Porque como eles estão juntos... Inventei isso agora... Porque... Ou... Três... Valeu... Ah... Mas eu errei... É a D10... É a D10... É a D10... Exclamação D10... Foi mal... É... Mas... Valeu a intenção... O erro foi meu... De qualquer forma... Ah... Mas eu vou fazer... Eu o cheque... E ver o que acontece... Então... Meio que eu vou... Juntar os testes... Porque... Obviamente a gente tem mais chance... De... Pegar a comida... Se eu tivesse... Se eu não tivesse o chat... Eu ia... Uou! Yes! Um... Um... Um oito... Yes! Muito bom... Um e dois! Tem que torcer... Para não tirar... Se eu tirar um e dois... É... Um... Um fudeu... Mas não fudeu tanto... Porque tirou um... Mas se eu tirar dois... É... Puta merda... É... A gente vai caçar... Com... Wits... Nossa! Que da hora! Dá para caçar com... Infiltrate... Com... Shadows... Deu... Mas a gente é bom de Wits... Então... Não dá nada... Wikheat... Ok... A gente consegue dois Supply... Mas perde dois de Momentum... E eu tirei seis... Então vocês tiraram... É... O equivalente a... Ah... Como é que vocês tem? Tá bom... Vocês... Eu fiz tudo errado, gente... Eu estou muito cansado... Mas... De qualquer forma... Dos dois jogados... Vocês vão ter um Strong Hit... Então... Com o Strong Hit... Eu vou contar que... A gente ganhou... Não... Eu não... É deles... Esse erro é deles... Eu não vou precisar fazer algo... Para ajudar... Ou dividir meu Supply... Que é o que eu queria fazer... Acho que... Acho que tá bom... É... E ninguém deles se machuca... Alguma coisa do tipo... Eles mandam bem... E... Eu consigo comida... Mas... Hum... Ai... Momentum... Pensei que era estresse... É... Mas... Pelo menos... A gente saiu... Disso aqui... Ah... Eu tenho que tirar o Amperpad... Uh... Calma aí... Que se pá... Não é tão fácil assim... Vamos ver isso aqui... Calma aí... Amperpad... A gente tem mais um... Aqui... Marca zero... Eu vou tirar o Supply... E vocês olharem o mesmo lugar... Ah... A gente se fode... A gente não... Não pode aumentar a Supply... A gente não pode fazer aquilo... Como é que ele limpa a condição? A gente pode limpar... Quando a gente consegue... Um movimento certo... Por exemplo... Num rio... Ah... Oh... Meu Deus... Fuck... Esse jogo é muito... Evil... A gente não pode... Olha que legal... A ficha não deixa de se subir... Oh... Meu Deus... Ok... Bem... A gente foi caçar... Mas a gente está... Exausto... A gente achou água... É isso... Eles estão conseguindo comer... Mas eu estou... Tipo... Eu estava faminto... Tive que comer tudo o que eu achei... Bem... Pelo menos eu não perco o momento... Né... Tipo... Esse teste... Não faz sentido... Eu não teria feito... Ah... Ok... Então vamos escrever isso... Puta merda... Nossa... Espírito é a mesma coisa então... Shaking... Cacete... Cacete... Tá... A gente vai entender... Nossa Senhora... O que aconteceu, meu irmão? Tá... Ao acordar... Todos conversam um pouco... Antes de tentar... Entender... Entender... O que está havendo... Mas logo... Percebem... Que se não acharem... Algum lugar... Civilizado... E logo... Todos irão... Morrer... Reunindo... As últimas forças... O grupo parte... Em busca... De... Uma vila... Ou algo parecido... Ah... Enfim... Nós temos dois aliados... Mais dois... Malucos... Que a gente não está íntimo ainda... Eu acho que... Acho que a gente pode falar... Que a gente tem... Pelo menos mais um... De bônus... No geral... Acho que é justo... Um de bônus... Tá bom... Não quero apelar muito... Reunindo as últimas... Forças... O grupo parte... Em busca... De uma vila... Algo parecido... Entre... As esparsas... Matas... Que contornam... Essa chapada... Ah... Deuses... Eu sinto o fim... O fim... Cara... A gente tem que fazer um... Undertake... A journey... E a gente não sabe... Eu vou jogar no dado... Não vai ser o... Não... Eu vou deixar vocês escolherem... Porque assim... Se for épico... Não quer dizer que o lugar é longe... Quer dizer que a viagem vai ser... Tipo... Mega difícil... Provavelmente... Pela situação que a gente está... Então às vezes é tipo... Sei lá... 100 metros daqui... Só que cada metro é uma tortura... Porque a gente está passando fome... E esse tipo de coisa... Enfim... Vocês entenderam... Então eu vou... Vocês vão escolher... Vocês vão ser os... Arautos disso... Porque... Porque... Porque é muito louco... Vocês são morados... E gente... Não fica algum do de mim não... Escolhe o que vocês acham que vai ser legal... Pro jogo... É... Rota... Ela é... Problemática... Eu estou colocando em ordem de treta... Tá... Perigosa... Formidável... Extrema... Ou... Épica... Épico é... Absurdo assim... Eu vou escrever certo também... Ok... Um minuto... Eu fico com dó... Não precisa... Não tem... Isso aqui cria caráter... Não tem...